FIRULA MEMES FIRULA MEMES Por favor, por favor, tudo é machismo, eu respeito, eu respeito, porque toda hora a acusação que eu sou machista, que eu sou homofóbico, não sei o que, por favor, vocês só sabem gritar, ganhem no argumento, ganhem no regimento. E aí, rapaz... Mas eu só falei diferença para as mulheres, porque o objetivo dessa sessão é que elas usem da palavra. Senhora Presidente, eu peço licença para fazer essa parte, e eu não acho isso correto, estou dizendo na minha posição de mulher, uma vez que nós estamos aqui lutando pela democracia, A gente não está numa sessão solene, nós estamos numa sessão deliberativa, então eu coloco a minha posição que eu não acho isso correto, uma vez que todos os deputados devem ter seu poder de fato. E aí, seus pirulas, vocês que gostam do canal, agora temos o nosso pix, firulamemes, arroba gmail.com, faz um pix aí, seus pirulas, ajuda a nós. O bicho vai pegar!